Horizontes do Jornalismo Por Carlos Eduardo Lins da Silva Professor Carlos Eduardo, nos Estados Unidos a relação entre o presidente Trump e a imprensa vai de mal a pior. Considerando que o presidente eleito Bolsonaro também já deu sinais de que vai seguir uma linha meio parecida, o que a imprensa brasileira pode esperar? Problemas. Acho que o jornalismo brasileiro deve esperar problemas da futura administração federal do país e de alguns estados também. Como a gente tem visto, o presidente eleito Bolsonaro parece querer mimetizar tudo o que o presidente Trump faz nos Estados Unidos e entre essas coisas, a maioria delas muito ruins, está a de atacar a imprensa e de chamar o jornalismo independente de jornalismo que divulga notícias falsas. Como você sabe, os ouvintes também, o presidente Trump chegou ao absurdo, inédito, de caçar a credencial do correspondente da CNN na Casa Branca porque teve uma altercação com ele na coletiva de imprensa que deu na semana passada na qual o repórter da CNN cometeu a imprudência de fazer perguntas duras ao presidente Trump e foi caçada a sua palavra, o microfone foi retirado de suas mãos e, na sequência, por meio de uma absurda falsificação de um vídeo para justificar o ato, a sua credencial foi retirada dele. No caso do Brasil, não chegamos ainda tanto, mas também o presidente Bolsonaro ainda não assumiu. No entanto, ele tem demonstrado a sua indisposição com jornalismo independente, por exemplo, ao ameaçar a Folha de São Paulo e outros jornais que não se comportem bem, segundo ele, de retirar toda a publicidade oficial de governo nos veículos que ele considerar mal comportados. E o seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, também já deu demonstrações de não ter a menor paciência com jornalistas ao, numa coletiva há duas semanas, destratar e se recusar a responder perguntas da correspondente do jornal Clarim no Brasil e, afinal, encerrar abruptamente a entrevista porque não gostava do conteúdo das perguntas feitas por jornalistas. Então, eu acho que as perspectivas não são boas e vai ser preciso uma grande movimentação da imprensa e da sociedade civil para garantir que abusos como estes que ocorrem nos Estados Unidos não venham a acontecer aqui no Brasil também. Por outro lado, o judiciário pode ser um aliado na defesa da liberdade de imprensa? Pode, mas não tem sido. Como nós sabemos, o principal instrumento de censura à imprensa desde o fim da ditadura militar tem sido exatamente o judiciário, principalmente nas suas instâncias inferiores, quando inúmeros episódios ocorreram de imposição até de censura prévia, que é absolutamente proibida pela Constituição do país. Felizmente, na semana passada, no final da semana passada, um desses episódios terríveis, que já durava anos, foi superado quando o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal acabou com a censura prévia ao jornal O Estado de São Paulo para noticiar fatos referentes a episódios mal esclarecidos envolvendo o filho do ex-presidente José Sarney e que estavam censurados há vários anos por decisão de um juiz de instância inferior. O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo Por Carlos Eduardo Lins da Silva